que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Bom, gente, boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco presencialmente, aos que nos acompanham através das redes sociais da Assembleia. Estamos dando início aqui, efetivamente, aos trabalhos da comissão. Então, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Queria aqui registrar meu cumprimento às nossas colegas deputadas, que estão hoje também iniciando a primeira reunião de análise de projetos e de requerimentos da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Bem-vinda a Lê, bem-vinda... ...delegada Sheila, bom que chegou também, Maria Clara. Deputada Andréia de Jesus, também compondo aqui conosco. A presidência informa o recebimento das correspondências publicadas no Teatro do Legislativo nas seguintes datas. Ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.788 de 2022, em 11 de novembro de 2022. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.788 de 2022, em 23 de dezembro de 2022. Ofício da Secretaria de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos de número 11.788 e 11.790 de 2022, em 23 de dezembro de 2022. Requerimento 11.795 de 2022, em 28 de dezembro de 2022. Requerimento 11.901 de 2022, em 20 de janeiro de 2023. Requerimento 12.556 de 2022, em 27 de janeiro de 2023. Requerimento 12.757 de 2022, em 14 de janeiro de 2023. Requerimento 12.558 e 12.559 de 2022, em 27 de janeiro de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas aos requerimentos de número 11.788 de 2022, em 23 de dezembro de 2022. E requerimento de número 11.889 de 2022, em 5 de janeiro de 2023. E 11.894 de 2022, em 29 de dezembro de 2022. Oficio da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 11.788 de 2022, em 23 de dezembro de 2022. E requerimento 12.066 de 2022, em 5 de janeiro de 2023. Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.794 de 2022, em 23 de dezembro de 2022. Oficio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.895 de 2022, em 23 de dezembro de 2022. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento de número 12.554 de 2022, em 13 de janeiro de 2023. Oficio da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 12.554 de 2022, em 27 de janeiro de 2023. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras. Projeto de Lei 2.390 e... Correção. 2.309 de 2020, no primeiro turno, relatora deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei 3.005 de 2021, no primeiro turno, deputada Ana Paula Siqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.309 de 2020, em primeiro turno, projeto que cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher no âmbito do Estado. autores, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira e deputada Ana Paula Siqueira. Indago a relatora, deputada Maria Clara Marra, se está em condições de emitir o seu parecer. Estou em condições. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar as nobres pares pela condução do Sempre Vivas ontem. Nós temos essa semana a celebração do Dia Internacional das Mulheres e aproveito para parabenizá-las. Procedo a aparecer. A proposição e análise objetiva, conforme seu artigo 1º, cria na esfera estadual um programa para prevenir e enfrentar o assédio e a violência política contra a mulher, visando alcançar atos individuais ou coletivos que possam ser assim identificados ou caracterizados e buscando contemplar as mulheres em sua diversidade, de modo a assegurar o plano exercício de seus direitos consoante e disposto na Constituição Federal, inciso 1º do artigo 5º, e nos tratados e instrumentos internacionais de direitos humanos das mulheres, entre eles, a Comissão sobre o Estatuto das Mulheres da Organização das Nações Unidas. A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou, inicialmente, em seu parecer, que o debate acerca do tema violência política contra a mulher tem ganhado força no âmbito internacional e nacional, especialmente devido a casos emblemáticos que seguem se multiplicando, definindo tal forma de violência e pontuando que ela visa anular, impedir, depreciar ou dificultar o exercício dos direitos políticos das mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Acerca dos aspectos específicos que lhe compete analisar, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou o inexistível da ação constitucional para que o Estado trate da matéria mediante lei, devendo a proposta ser apreciada por essa Casa Legislativa nos termos de que dispõe o artigo 61 da Constituição Mineira. Todavia, verificou existir vício quanto à elaboração e execução de programa, iniciativa que dispensa autorização legislativa e configura a atribuição típica do Poder Executivo, mas passível de ser sanado, inclusive em razão do mérito da temática. Dessa forma, em consonância com as orientações da cartilha sobre a violência política de gênero, elaborada pelo Observatório Nacional da Violência Política contra a Mulher e publicada com apoio do Tribunal Superior Eleitoral, apresentou o substitutivo número 1, convistas a instituir uma política de combate à violência política contra a mulher no Estado, fortalecendo o enfrentamento deste problema. Na perspectiva do mérito sobre o qual cabe a esta Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher se pronunciar, corroboramos as ponderações trazidas pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e estamos de pleno acordo com os argumentos contidos na justificação, apresentada pelas autoras do projeto sob análise. Destes, destacamos a necessidade de se considerar as mulheres em toda a sua diversidade, aí incluídos aspectos de cor, raça, etnia, religiosidade, classe social, orientação sexual, dentre outros, o que reputamos inafastável em se tratando do seu enfrentamento das diversas formas de violência que as vitimizam, e a premência de assegurar-lhes todos os direitos e a plena igualdade em relação aos homens. No tocante à violência política, em particular, a subrepresentação das mulheres no exercício de mandatos eletivos serve como reflexo de sua existência na prática. Afinal, a presença feminina nesses cargos, ainda que crescente nas últimas quatro décadas e com maior representatividade de sua diversidade nas eleições mais recentes, ainda é bastante reduzida. Hoje, apenas 17,7% dos 513 parlamentares do Congresso Nacional são mulheres, e no Senado, elas ocupam somente 10 das 81 cadeiras. Já entre os 26 estados e distritos federais, apenas dois são governados por mulheres. Esse quadro assume sua devida relevância ao considerarmos que as mulheres são mais da metade do eleitorado nacional, e que ele ocorre a despeito da existência de legislação, desde 1997, prevendo a reserva de 30% das candidaturas femininas nas listas partidárias. Em Minas Gerais, o cenário não é outro. Na última legislatura, só 10 das 77 cadeiras da LMG eram ocupadas por mulheres, e na atual, este número subiu para 15, um acréscimo de 50%, mas ainda insuficiente, quando verificamos que do total de pessoas aptas a votar no Estado, 8.505.582 são mulheres, e 7.778.969 são homens. Concluímos que, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2309 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, o parecer. Deputada Delegada Sheila. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da nossa presidente, deputada Ana Paula, cumprimentar a todas as demais colegas deputadas, dizer da minha honra e satisfação em poder participar como membro efetivo dessa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, dizer da nossa alegria também de termos nessa legislatura o maior número de mulheres da história, ocupando as cadeiras da casa. E parabenizar as autoras desse projeto de lei, que foi a deputada Andréa Jesus, que presidiu essa comissão, a deputada Leninha, hoje ocupando a cadeira de vice-presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Beatriz Serqueira, e a deputada Ana Paula Siqueira, a nossa presidente da comissão. Parabenizar pela propositura e dizer que, como operadora do direito, delegada de polícia, e também parlamentar, uma mulher na política, eu compreendo e concordo com a importância desse projeto, deputadas. porque, infelizmente, nós temos visto aí um aumento significativo no número de assédio em relação às mulheres, assédio, falta de respeito, eu acho que o resumo dessa palavra assédio é realmente falta de respeito, mulheres sendo importunadas no ambiente de trabalho, dentro dos coletivos, em festas e em todos os lugares. Então, nós precisamos realmente de políticas públicas. Somente as leis, criminalizando não basta, as políticas públicas são necessárias para o acolhimento, para a orientação e para a reestruturação dessas mulheres, para que elas retomem as suas atividades. E também em relação à questão da violência política. Todas nós estamos na política e eu não preciso nem mencionar casos aqui, que eu tenho certeza que acontecem e têm acontecido com todas nós. Infelizmente, vivemos num país onde precisamos criminalizar tudo, chegar ao absurdo de ter que criar um crime de violência política contra a mulher. Como se ela não tivesse o direito de estar no parlamento ou ocupando um cargo no poder executivo. Seria meio que, às vezes, de forma até inconsciente, mas uma forma de intimidação, uma maneira de fazer com que a gente desista de estar onde nós somos importantes e necessários. De estarmos aqui na política que é lugar de mulher, sim. Então, parabéns pelo projeto. Depois a senhora vai colocar em votação e eu sou de acordo. Muito obrigada. E pelo relatório. Muito obrigada, deputada delegada Sheila. Em discussão, aparecer. Deputada Leiportela. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Em nome da nossa presidente Ana Paula Siqueira, quero parabenizar a todos que estão aqui presentes, nos acompanhando pelo Dia Internacional da Mulher. e quero parabenizar também as colegas, deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha, nossa vice-presidente, Beatriz Serqueira e Ana Paula, pela proposição. Dizer que é um orgulho também ter a deputada Leninha como nossa representante na mesa, uma representação histórica aqui na Assembleia. Da mesma forma, fazer parte de uma bancada feminina tão diversa e tão cheia de expectativas, tão cheia de garra, também é motivo de orgulho para o meu trabalho e parabenizá-los pela criação do programa, pois nós, mulheres, não podemos continuar, delegada Sheila, sendo vistas como propriedade. Nós não somos propriedade de ninguém, nós não somos constantemente assediadas, não somente fisicamente, mas também psicologicamente. Somos vítimas das chamadas piadinhas em locais de trabalho, em locais sociais, isso precisa acabar. É necessário que possamos fazer dessa comissão um lugar de enfrentamento, presidente, um local que não somente faça um fomento e faça uma conscientização, mas é preciso que o povo mineiro e as mulheres mineiras saiam das suas casas se sentindo mais seguras. E é a nossa responsabilidade de dizer que Minas Gerais tem mulheres fortes no parlamento, tem representantes aqui de garra que conhecem o tema, que sabem que muitas foram vítimas também de situações lamentáveis, impossível não falar de violência política, acredito que isso também seria tema de debates e mais debates que todas nós poderíamos ter algo para contribuir, Maria Clara, em relação a isso, e dizer que sim, o parlamento mineiro é forte, tem mulheres aguerridas, parabenizo por essa política pública de enfrentamento, não somente de conscientização. Nós precisamos de fazer com que as mineiras se sintam empoderadas e mais seguras e saibam a necessidade de falar sobre isso, a necessidade de denunciar, porque aqui Minas Gerais é contra qualquer tipo de violência contra as mulheres, então meus parabéns e aproveitando um momento também, caminho, voto sim a essa proposição que é tão efetiva, que será tão efetiva e mudará a vida das mulheres aqui do Estado. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Lê. Em discussão, aparecer. Faço uso então da palavra, eu quero aqui agradecer a deputada Maria Clara Marra pelo parecer apresentado, agradecer a manifestação da deputada delegada Sheila, também da deputada Alei Portela, e de fato, gente, esse projeto foi apresentado no ano de 2020, o segundo ano da nossa legislatura, aqui na casa, das quatro deputadas que assinaram por iniciativa coletiva, e nós precisamos sim construir as perspectivas através de políticas públicas do enfrentamento ao assédio e da violência política. É lamentável, deputadas, que em pleno ano de 2023, esta casa ainda seja palco e cenário de violência política contra nós, mulheres. E é para eliminar esse tipo de atitude, tanto da casa legislativa, quanto da sociedade, que nós estamos propondo esse programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher no âmbito do nosso Estado. É característico e é histórico aqui na casa que os projetos aqui aprovados na Assembleia Legislativa de Minas, ele inspira câmaras municipais, ele inspira outras assembleias legislativas do Brasil afora. Então, eu tenho a convicção de que esse projeto vai ser aprovado hoje aqui na nossa comissão, vai para o plenário amanhã, será aprovado pela maioria dos nossos pares na casa e logo teremos esse projeto transformado em lei, influenciando e garantindo melhores perspectivas do enfrentamento a essa dura realidade que enfrentamos. É preciso destacar aqui que hoje pela manhã eu dei uma entrevista numa rádio, na rádio Super, e lá me foi perguntado sobre a diversidade das mulheres, do espectro ideológico composto aqui na casa, e eu disse com muita tranquilidade na minha resposta que existem pontos que nos unem, que nos unificam, e é sobre esses pontos que nós vamos atuar de forma coletiva, e o enfrentamento a todo e qualquer tipo de violência é um eixo central para todas nós, para nós que estamos aqui no parlamento, para nós que representamos as mulheres mineiras, mas para todas as mulheres que estão aí nas ruas, nas comunidades, nas comunidades quilombolas, zonas rurais, mulheres LGBTQIA+, mães de pessoas com deficiência, é por elas também que nós estamos aqui lutando pelo fim da violência, de todas as violências, inclusive a violência política. Então eu quero aqui, na pessoa da deputada Andréa de Jesus, parabenizar todas as minhas demais colegas pela elaboração coletiva desse projeto e desejar que em breve, muito em breve, nós possamos estar aqui analisando novamente em segundo turno para a votação definitiva em plenário. Encerrada então a discussão em votação o parecer. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. A presidência avoca a si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. Estamos falando sobre o projeto de lei 3005 de 2021 que cria o selo empresa parceira da mulher no âmbito do Estado e da outras providências de autoria da deputada Ione Pinheiro. De autoria da deputada Ione Pinheiro o projeto de lei em epígrafe cria o selo de empresa parceira da mulher no âmbito do Estado e da outras providências e foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Mulher. A comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 12º do Regimento Interno. Visando exortar práticas empresariais ações e projetos em favor da valorização da mulher a proposição em tela propõe instituir o selo empresa parceira da mulher no âmbito do Estado a ser conferido às empresas que cumpram regularmente suas obrigações fiscais e responsabilidades sociais bem como respeitem os requisitos para outorga de validade bianual renovável por igual período por igual período desde os atendimentos desde que atendidos os itens elecados no artigo segundo do projeto entre eles o desenvolvimento de ações de inclusão produtiva com vistas a valorizar o crescimento pessoal e profissional da mulher bem como de políticas de atenção à saúde feminina bem-estar e qualidade de vida possibilitando melhores e mais dignas condições de trabalho para manutenção do selo a empresa deverá usá-lo em sua logomarca durante o período de certificação e a comprovação desse uso é condição para sua renovação conforme ressalta a autora na sua justificação é notório que as empresas que empreendam esforços em atuar desenvolvendo políticas de atenção à mulher em ações que favoreçam dando-lhes condições dignas de trabalho tem preferência do consumidor vez que esse reconhece tais ações como o gesto como um importante gesto de cidadania preliminarmente a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição considerando entretanto a necessidade de ajustes no texto que foram apresentados no substitutivo número 1 a retirada da previsão de concessão da certificação apenas no mês de março pois aquela comissão considerou que ao cumprir os requisitos legais o selo pode ser concedido em qualquer ocasião a retirada da imposição do uso do selo pela empresa certificada pois condecorações não possuem essa natureza congente bem como da obrigação do atendimento dos requisitos para sua concessão pelas empresas públicas e contratadas pelo poder público visto que o selo é uma faculdade encontrando-se essas já sujeitas a observância das diretrizes previstas nas políticas públicas de defesa dos direitos da mulher isso posto no que se refere ao mérito temos que os selos concedidos ressaltam o diferencial de uma empresa ou de um produto confirmando para os consumidores usuários aspectos de destaque sobre o fornecedor escolhido no caso em análise a concessão que se pretende instituir baseia-se sobretudo na comprovação de que as empresas requerentes contribuem por meio de ações e projetos para a valorização de suas trabalhadoras é impossível fechar os olhos para a importância da participação das mulheres no mercado de trabalho assim como desconsiderar as dificuldades que elas enfrentam para se manter e crescer no meio produtivo em comparação aos homens não raro as mulheres se desdobram entre jornadas duplas e triplas recebendo salários menores que os homens além disso no ambiente de trabalho são elas as mais discriminadas e assediadas pesquisas sobre percepções sobre a violência e o assédio contra mulheres no trabalho do Instituto Patrícia Galvão revela revela que 36% das trabalhadoras dizem já ter sofrido preconceito ou abuso por serem mureles porém quando apresentadas as diversas situações 76% reconhecem já ter passado por uma ou mais episódios de violência ou assédio no trabalho a publicação as estatísticas de gênero indicadores sociais das mulheres no Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE datada de 2021 demonstra essas dificuldades o estudo ressalta que em 2019 a taxa de participação das mulheres com 15 anos ou mais de idade no mercado de trabalho foi de 54,5% enquanto entre os homens essa taxa chegou a 73,7% essa diferença de 19,2 pontos percentuais evidencia a expressiva desigualdade entre gêneros no que se refere ao acesso produtivo ao mercado de trabalho há ainda entre eles desigualdade de remuneração em 2019 as mulheres receberam 77,7% ou pouco mais de 3 quartos do rendimento dos homens sendo a assimetria maior entre os grupos que oferem maiores rendimentos como diretores e gerentes e profissionais das ciências e intelectuais grupos nos quais as mulheres recebem respectivamente 61,9% e 63,6% do rendimento dos homens por fim entendemos que a instituição do selo empresa parceira da mulher está balizada na implementação de importantes ações para a defesa dos direitos da mulher no mercado de trabalho as quais reconhecemos como estratégia oportuna e meritória merecendo prosperar nessa casa neste esteio os apontamentos da comissão que nos antecedeu são pertinentes uma vez que o substitutivo apresentado mantendo as prerrogativas elencadas para a concessão do selo promove ajuste nos textos com as quais concordamos não obstante com a finalidade de adequar a proposta técnica legislativa e aperfeiçoar seu conteúdo apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 3005 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado substitutivo número 2 cria o selo empresa parceira da mulher a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica criado o selo empresa parceira da mulher a ser concedido às empresas localizadas no estado que contribuam com ações e projetos relacionados à promoção e à garantia dos direitos da mulher e que cumpram regularmente as obrigações fiscais e responsabilidades sociais artigo 2º para a obtenção do selo empresa parceira da mulher caberá a empresa interessada 1 desenvolver programas de incentivo auxílio apoio e capacitação profissional voltados à mulher 2º apresentar carta de compromisso em que conste o planejamento de ações programas projetos convênios ou parcerias com órgãos ou empresas públicas ou privadas entidades filantrópicas e associações que visem a qualificação profissional à inclusão ao bem-estar e ao desenvolvimento da mulher no mercado de trabalho 3º divulgar políticas públicas ou campanhas adotadas no âmbito do Estado em defesa dos direitos da mulher 4º promover ações informativas e afirmativas sobre temas voltados à saúde da mulher à qualidade de vida ao empreendedorismo e ao mercado de trabalho 5º incentivar o pré-natal de funcionárias gestantes 6º manter local e condições adequadas para a amamentação ou coleta de leite materno pelas lactantes 7º promover campanhas projetos ou programas de promoção da saúde da mulher parágrafo único a forma e os critérios de concessão do selo empresa parceira da mulher e os casos de sua revogação estão estabelecidos pelo poder executivo na forma de regulamento artigo 3º o selo empresa parceira da mulher terá validade de 2 anos podendo ser renovado por igual período desde os atendidos nos atos da renovação desde que atendido nos atos da renovação os requisitos previstos nessa lei artigo 4º a empresa detentora do selo empresa parceira da mulher poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias artigo 5º esta lei entra em vigor a partir da sua publicação em discussão aparecer deputada delegada Sheila mais uma vez parabenizar pela propositura do projeto extremamente importante enquanto vereadora na cidade de fora há bastante tempo atrás eu fui autora de um projeto parecido e eu acho que tudo tudo que nós pudermos fazer para estar incluindo a mulher no mercado de trabalho principalmente a mulher vítima de violência doméstica é muito válido e importante a meu ver o primeiro motivo que leva a maioria das mulheres a não denunciar as situações de violência que elas vivem é o medo jamais nós podemos dizer que esse medo não seja real até pelo número de casos de feminicídios que existem no nosso país e o segundo motivo e eu acho que em larga escala é a dependência econômica do parceiro violento muitas vezes essas mulheres passam 20 30 anos em um relacionamento abusivo em um relacionamento violento onde ela é impedida de estudar de progredir de trabalhar ela não tem a quem recorrer muitas vezes tem filhos e ela fica se submetendo àquela situação porque não tem para onde ir então essas empresas que acolhem as mulheres vítimas de violência que propiciam uma oportunidade para elas essas empresas sim merecem algum tipo de benefício de reconhecimento até pela sociedade porque estará prestando um trabalho fenomenal para a sociedade a mulher ela é a base da família a base da sociedade e esse projeto merece todos os louvores e que tomara que ele seja aprovado pautado o mais rápido possível obrigado aí presidente agradeço deputada delegada Sheila indago as demais deputadas parecer em discussão encerra-se a discussão em votação ou parecer as deputadas que aprovam parecer permaneçam como se encontram aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimentos da deputada Maria Clara Marra e demais deputados requerimento de número 101 de 2023 a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 quinto do regimento interno seja realizada audiência pública no município de patrocínio para debater as políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres especialmente as mulheres do interior estabelecidas nas zonas rurais e no campo na medida em que refletimos sobre essa conquista dos direitos das mulheres no mês em que se celebra o dia internacional da mulher requerimento de número 102 de 2023 requer seja realizado debate público sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher especialmente as mulheres do interior estabelecidas nas zonas rurais no campo na medida em que refletimos sobre as conquistas dos direitos da mulher no mês em que se celebra o dia internacional da mulher requerimento de autoria do deputado Vitório Júnior requerimento número 117 de 2023 requer seja realizada audiência pública para debater os desafios para garantir os direitos fundamentais e bem-estar social para as mulheres mineiras em votação os requerimentos as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos com a palavra a deputada Andréia de Jesus passa a direção dos trabalhos para a deputada Andréia de Jesus para a votação de proposições de minha autoria Andréia você quer que eu venha você quer que eu venha requerimento requerimento da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja realizada audiência pública para debater e divulgar sobre a perspectiva da comissão a campanha da fraternidade de 2023 cujo tema é fraternidade e fome e o seu lema dá-lhe voz mesmo de comer inspirado no evangelho de São Mateus capítulo 14 versículo 16 requerimento da deputada Ana Paula que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 3597-2022 que institui o programa mineiro de atenção à saúde no climatério que seja realizada audiência pública para debater o relacionamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida com seus impactos positivos na vida das mulheres e das famílias mulheres chefe de família em condição de vulnerabilidade que seja realizada audiência pública para debater ações de incentivo ao empreendedorismo feminino no estado de Minas Gerais requerimento também da deputada Ana Paula que seja realizada audiência pública para debater a importância da reorganização do Ministério da Mulher e as ações propostas para o órgão bem como apresentar o relatório das necessidades levantadas pelo grupo técnico de mulheres do gabinete de transição governamental requerimento da deputada Ana Paula seja realizada audiência pública para debater os impactos da mineração na vida das mulheres seja realizada audiência pública para debater o tema gravidez na adolescência e os impactos físicos psíquicos e sociais seja realizada audiência pública para debater os impactos da ausência do saneamento básico na saúde das mulheres seja realizada debate público sobre políticas públicas para a periferia com a discussão de pautas relacionadas ao protagonismo da mulher no sustento de suas famílias a economia o empreendedorismo nesses territórios a cultura a mobilidade a segurança a saúde as oportunidades de educação e empregabilidade entre outros sobretudo considerando os impactos da pandemia para a parcela da população que seja realizada audiência pública para debater políticas públicas de apoio e incentivo à mulher no esporte seja realizada audiência pública para debater e propor ações conjuntas de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher seja realizada audiência pública para debater os impactos causados à vida das mulheres pelo transtorno de espectro hipermobilidade e pela síndrome de Ester Damos síndrome Ester Damos síndrome seja realizada audiência pública para debater o tema mulheres e migração vulnerabilidade e desafio na construção de políticas públicas seja realizada audiência pública para debater 17 anos da vigência da lei 11.340 de 2006 lei Maria da Penha seja realizada audiência pública para debater a importância do projeto banco de empregos a vez delas que visa fomentar a inclusão de mulheres em situação de violência doméstica no mercado de trabalho seja realizada audiência pública para debater sobre a perspectiva dessa comissão a importância e a necessidade de criação de um plano estadual pela primeira infância seja realizada audiência pública para debater ações de enfrentamento ao assédio e à violência sexual nos estádios seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas de reparação e assistência às vítimas de violência doméstica familiar seja realizada audiência pública para debater a aplicação da lei 24.223 de 2022 que dispõe sobre o ensino de noções básicas da lei Maria da Pena às escolas da rede pública do estado de Minas Gerais esses são os requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira em votação os requerimentos sejam realizada visita requerimentos ainda da deputada Ana Paula Siqueira seja realizada visita no centro Risoleta Neves de atendimento às mulheres CERNA no município de Belo Horizonte para averiguar o funcionamento do atendimento às mulheres em situação de violência e as ações desenvolvidas no centro para o fomento de metodologias programas de assistência formação construção de rede e atenção às mulheres para outros centros de referência para que as diversas equipamentos de políticas públicas do estado seja realizada a visita ao centro de referência de assistência social CRAS no Alto Veracruz em Belo Horizonte seja realizada a visita no centro de referência de assistência social CRAS Taquaril seja realizada a visita no centro de referência de assistência social Granja Freitas em Belo Horizonte visita no CRAS Zilá Expósito no município de Belo Horizonte visita no centro de referência CREAS centro de referência especializada em assistência social CRAS regional Barreiro no município de Belo Horizonte visita no centro de referência especializada em assistência social CRAS regional centro-sul Belo Horizonte centro de referência Vila Sumaré, em Belo Horizonte, no Centro de Referência de Assistência Especializada em Assistência Social, CREAS, Regional Centro-Sul. Visita no Centro de Referência Especializada em Assistência Social, Regional Norte, em Belo Horizonte. Visita ao Centro de Referência Especializada em Assistência Social, Regional Nordeste. Visita ao Centro de Referência Especializada e Assistência Social CREAS, Regional Leste. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada a visita ao Centro de Referência Especializada em Assistência Social CREAS, Regional Venda Nova. Seja realizada a visita técnica ao Centro de Referência Especializada em Assistência Social CREAS, Regional Pampulha. Requerimento da deputada Ana Paula, que seja realizada a visita ao Centro de Referência Especializada em Assistência Social CREAS, Regional Oeste, município de Belo Horizonte. Seja realizada visita técnica ao ser de referência especializada em assistência social CREAS, na Regional Noroeste, em Belo Horizonte. Esses são os requerimentos. Em votação, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Bom, agradeço à deputada Andrea pela leitura e aprovação dos requerimentos que vão nortear parte dos trabalhos aqui da comissão. Queria destacar que parte desses requerimentos haviam sido aprovados na legislatura passada. E alguns desses requerimentos fazem menção ao Sempre Vivas, que é um programa institucional. Pela ordem, presidente, eu posso formular ainda requerimento? Ou passar a fase? Como é que foi? Passou? Não. Pode. Obrigada, presidenta. Eu quero fazer o requerimento de audiência pública para discutir o enfrentamento à gordofobia. É uma pauta importante para ser discutida aqui na casa. Nós somos procurados por um grupo de mulheres que vieram ontem aqui no evento da Sempre Viva. Então, eu deixo aqui registrado esse pedido. Que seja realizada a audiência pública para debater políticas e ações de enfrentamento à gordofobia. Em votação ao requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Bom, então, agradeço aqui a participação da deputada. Ressalto que parte desses requerimentos ainda são extratos de trabalhos realizados no Sempre Vivas. Inclusive, quero agradecer a presença da deputada Maria Clara, da deputada Andréa de Jesus, na realização do evento de Sempre Vivas 2023, o seminário que realizamos ontem aqui na casa. Quero destacar que foi um dia de profundo debate, troca de experiências, informações, identificação da necessidade do fortalecimento das políticas públicas, fiscalização das políticas existentes aqui no Estado, no que diz respeito à saúde das nossas mulheres. O Sempre Vivas, gente, ele é uma construção coletiva aqui da casa, coordenado pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Desde o mês de novembro de 2022, nós viemos trabalhando a organização desse evento. E esse ano trouxe um tema muito forte, que foi viver é muito mais que sobreviver. Nessa busca, Maria Clara, de trazermos para a centralidade dos trabalhos, da comissão, da comissão, da Assembleia, mas também pautar as políticas públicas, da importância de darmos ou de promovermos uma vida digna para as mulheres, livre das violências, garantindo atendimento, especialmente atendimento na área da saúde. E os debates de ontem, contamos com profissionais de elevado comprometimento com a causa, e conhecimento, acadêmicas, especialistas, e trouxeram questões extremamente relevantes. Delegada Sheila, durante as mesas de debate, nós identificamos o quanto ainda é precário no nosso Estado o acesso à saúde. Para alguns grupos específicos, inclusive, houve até um relato de um dos participantes que disse que, dependendo da região do Estado onde a mulher está, ela corre o risco de perder a vida, porque ela não vai ter como ser atendida. E a gente vê ali muitas desigualdades de atendimento, assistência à saúde, as mulheres das periferias, zonas rurais, quilombolas, indígenas, mulheres com deficiência, LGBT, QIA+. E nos preocupa bastante, porque é dever nosso, aqui da Assembleia, garantir a entrega dessas políticas. Também foi muito falado ontem sobre a questão da gravidez na adolescência. E sobre esse aspecto, elas mostraram, as especialistas mostraram dados também que nos preocuparam bastante. O Brasil teve 18 mil mães com idade de 10 a 14 anos em 2020. E uma das especialistas que conosco estava, chamou a atenção, porque nós discutimos muito a questão da gravidez na adolescência, pensando ali a questão dos métodos contraceptivos, pensando no atendimento, na acolhida dessa adolescente, mas muitas vezes a gente não se adentra no cerne da questão que é uma questão de violência contra criança e adolescente. Meninas de 10 a 14 anos são meninas que certamente estão sendo ali violadas ou têm vestidos ali de alguma violência sexual, de algum abuso, de estupro, e que acabam engravidando nesse contexto. Queria destacar também que as especialistas mostraram como nós ainda precisamos também superar alguns mitos. Deputada Andréia, aí vem aquele mito da mulher que é forte, que dá conta de várias tarefas ao mesmo tempo, que é quase uma mulher maravilha, que administrar muitas tarefas é da natureza da mulher. E isso explica o número de mulheres adoecidas, o quanto que as mulheres estão com problemas de saúde emocional, de saúde mental, pela sobrecarga do trabalho, pela sobrecarga da cobrança, e também de trabalhar numa linha de superar a expectativa de outros, sobre equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. Então fica aqui para a gente a tarefa. Foram vários encaminhamentos que inclusive serão pautados aqui na comissão para novas discussões, novos requerimentos, ações para fiscalização das políticas públicas, para que nós possamos, enfim, garantir realmente dignidade para as nossas mulheres e passa pela promoção da saúde. Nós teremos desdobramentos do Sempre Vivas, ainda será discutido na casa algumas outras ações, mas eu queria compartilhar com vocês, agradecer as quase 100 instituições, entidades, poder público que participaram conosco para a construção do Sempre Vivas. Antes de passar a palavra à deputada Andréa de Jesus, eu também queria relatar uma alegria muito grande que eu vivenciei na sexta-feira passada. Sexta-feira, na Academia Mineira de Letras, nós acompanhamos a posse em um dos assentos da Academia do Ailton Krenak. E os acadêmicos que eles dizem assim, que os acadêmicos da Academia de Letras são imortais. E é evidente que termos um indígena ocupando um assento numa Academia Mineira de Letras é motivo de muita felicidade para a gente, de muito orgulho, ainda mais sendo esse indígena, o Ailton Krenak. E é válido também destacar que é pela primeira vez no Brasil que um indígena ocupa um assento numa Academia Mineira de Letras. Foi uma felicidade muito grande. Quem conhece os trabalhos do Ailton, quem já leu, quem tem relação, sabe que nós estamos falando de uma pessoa que transcende o seu tempo, que fala sobre civilização. O pronunciamento dele foi quase um livro que ele trouxe ali para a gente, brindou a todos os convidados. Fala sobre questões muito importantes, como meio ambiente, ecologia, mas, principalmente, como viver nessa sociedade, como criar essa harmonia. É a valorização de um saber originário, de um saber tradicional, e que acho que, inclusive, o Estado de Minas Gerais sai à frente, conduzindo Ailton Krenak a esse assento na Academia Mineira de Letras. Então, eu queria compartilhar aqui na nossa comissão, a gente ficou muito feliz, eu estive lá representando a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, numa solenidade riquíssima, inclusive de cultura indígena, após a celebração, após a formalidade da posse. Nós somos brindadas por um buffet originário, vamos assim dizer, com comidas típicas indígenas, com muitas cores, com muitas frutas, com muitas raízes, e foi, de fato, para além de muito emocionante, a posse do Ailton Krenak, o primeiro indígena a ocupar um assento na Academia Mineira de Letras, foi uma experiência única, compartilhar e alimentar aquela cultura tão rica e tão tradicional dos indígenas. Então, eu queria aqui saudar o Ailton, prestar aqui os meus parabéns, mais uma vez, pela condição, e dizer que, de fato, esse momento, para além da pessoa do Ailton, é um momento imortal, é um momento que a gente precisa valorizar, porque é o reconhecimento de um povo que tem história, tem cultura, é a essência do nosso Brasil e merece o nosso aplauso. Passa agora a palavra à deputada Andréia. Obrigada, presidenta. Também quero parabenizar a vossa excelência pela condução do evento da Sempre Vivas e saber que eu estendo esse cumprimento. As demais deputadas contribuíram, as feministas, as organizações, os coletivos, que estão sempre aqui presentes na Assembleia, contribuindo para esse evento. A riqueza dos debates, de fato, merece que alcance mais pessoas. Então, farei o meu esforço para garantir que os debates circulem nas redes sociais, para que as mulheres tenham as informações tão preciosas como as que foram trazidas ontem, com esse compromisso, esse cuidado de fazer um recorde de gênero, de raça e de classe. Porque a violência contra as mulheres, ela se acentua ainda mais entre as mulheres que estão na periferia, com menos acesso, com menos escolaridade, e principalmente as mulheres negras, que ao longo dessas décadas, vêm só acumulando o percentual de maior número de violências. Então, parabéns. E eu, nesse momento aqui, eu quero também dizer da satisfação desse mês de março, a Assembleia Legislativa ter garantido a presença das mulheres na mesa. Isso tem sido muito importante, porque a deputada Leninha, ao assumir a vice-presidência, também inaugura garantir maior presença das mulheres na presidência durante esse mês de março. É muito importante para a gente que já estava aqui na casa, e principalmente já estão chegando. Já chega e encontra uma casa mais... com espaço mais acomodado para as mulheres. Isso é um avanço. E amanhã teremos plenário pela manhã, e o plenário também... Houve um esforço dos líderes para garantir que os projetos que vão para a discussão em plenário amanhã sejam projetos voltados para as mulheres, ou projetos escritos por mulheres. Isso também é um esforço da casa. É importante reconhecer que a nossa presença aqui, a delegada Sheila e as demais companheiras, vai mudando as estruturas. Esse processo torna invisível as nossas pautas, as nossas ações. Isso vem diminuindo, porque o esforço coletivo fez com que essas pautas avancem e ganham mais visibilidade na casa. E aí dizer do projeto de lei que a gente aprovou o relatório hoje nessa comissão. Então, passou na CCJ, e agora vai para plenário. E é um projeto de lei escrito por várias mãos. Acho que é também algo que a gente inaugurou na casa, que a gente pouco vê os homens fazendo esse esforço de sentar juntos para escrever projeto de lei. Nós escrevemos de autoria coletiva, e esse projeto de lei responde a uma demanda imediata, como diz a delegada Sheila. Nós sentamos para falar do quanto a violência política de gênero e raça tentam impedir a gente participar da política ou de seguir estimulando que outras mulheres venham. E o programa, ele não só pretende prevenir essa situação de violência, porque não é objetivo punir, que está lá no Código Penal muito bem esclarecido, mas nós trouxemos elementos do Código Eleitoral, que já prevê penalidade e responsabilização para aqueles que dificultam a participação das mulheres, tentam impedir candidaturas, tentam burlar o fundo eleitoral, tentam impedir as mulheres de ter voz em espaços legislativos. E isso a gente tem recebido denúncias do Estado inteiro. Diversas vereadoras têm procurado a Comissão de Direitos Humanos para dizer da violência que sofrem toda vez que elas precisam se posicionar nos espaços legislativos. E nós não podemos permitir e nem naturalizar isso. Então, esse projeto de lei traz uma série de iniciativas programáticas para dizer que o processo de eliminação dessas violências precisa fazer parte do cotidiano das casas legislativas, dos ambientes de trabalho, porque nós estamos falando de assédio moral, de perseguição, de xingamentos, de humilhação, de impedir mulheres, às vezes, depois que elas voltam do período da licença-maternidade, são perseguidas, a ponto de perder o emprego. Então, quando a gente fala em programas, a gente vai debater isso na escola, vai debater isso em espaço público, vai usar a TV como forma de fazer campanha, e cada vez mais trazer nesse debate, mas também trazendo uma consciência de que isso precisa mudar. Mudar, deputada Ana Paula, praticamente todo mês, eu interrompo as atividades do mandato para participar de audiências no judiciário. Mas eu não abro mão de levar os processos, quase 40 processos hoje que eu tenho, de injúria, ameaça, injúria racial, e são processos que estão intimamente ligados à violência política. Violências, muitas vezes, praticadas por agentes do Estado, por trabalhadores, servidores públicos, mas majoritariamente homens. Essa violência, ela tem sido identificada pela polícia civil, tem sido identificada pelo Ministério Público, e todo mês nós estamos lá fazendo audiência e garantindo que essas pessoas sejam responsabilizadas. Nenhuma mulher pode ser silenciada, porque ainda há homens, e há um vício na sociedade em tentar colocar a mulher no ambiente privado, onde ela não tem vez nem voz. Nós seguiremos fortalecendo as mulheres, e já agradeço às parlamentares que aqui tiveram, que garantiram que esse projeto avance. E agora torcer para que amanhã, no plenário, a gente saia com mais um projeto de lei, com resposta concreta para as situações que a gente vive dentro da Assembleia, fora da Assembleia, nos partidos políticos, e também na sociedade. Obrigada, presidenta. Agradeço, deputada Andréa de Jesus. Antes de finalizar, quero aqui cumprimentar todas as mulheres, as mulheres aqui técnicas da Assembleia, as mulheres deputadas, as que nos acompanham pelos veículos de comunicação, a todas as mulheres mineiras, brasileiras, pelo Dia Internacional da Mulher. São 48 anos de história dessa luta do Dia Internacional, trazendo ali a memória de mulheres que entregaram as suas vidas por direitos trabalhistas, e que ainda nos tempos de hoje, nós que aqui estamos, permanecemos em luta para mais conquistas de direitos, mas principalmente pela efetivação desses direitos conquistados, e lutando realmente para a promoção de uma vida digna. Então, que o 8 de março seja, sim, um dia de celebração, mas que seja com a consciência de que ainda temos muito a conquistar, embora que estamos, queremos estar em número maior nos demais espaços de decisão para construir e colaborar com a efetivação de uma sociedade que seja, de fato, justa e igualitária para todos e para todas. Cumprida, sim, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. 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 Obrigada.